Olá, meu nome é Mariana, eu sou analista técnica do SEBRAE aqui no município de Aracruz, Espírito Santo. Eu estou aqui hoje não para falar de um empreendedor, um empresário de sucesso ou algo tão individual. Eu estou aqui hoje para falar de um projeto do SEBRAE, que para mim é um dos grandes feitos do SEBRAE, que é o projeto de educação empreendedora. Esse projeto é significativo não somente para os alunos e para aqueles que consomem as capacitações que estão neles envolvidos, e sim para mim, porque na minha vida pessoal eu tive a certeza da diferença e de como a educação pode modificar a vida de uma pessoa. Então eu acho que a educação empreendedora vem nesse sentido e ela vem com esse objetivo mesmo, da gente conseguir modificar o futuro das pessoas através de educação. E a educação empreendedora, ela mostra que os alunos têm vários caminhos a percorrer, várias escolhas que eles podem fazer. E dentro desse projeto eu tive a experiência no município, no interior do estado, em São Gabriel da Palha. Lá a gente colocou a capacitação do GEP, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos em duas escolas. A gente atendeu mais de 300 alunos e uma das certezas que eu tive do sucesso desse projeto, nesse caso, foi que quando eu cheguei colocando o GEP para aquelas escolas, eu encontrei professores desmotivados e alunos sem interesse. No final do projeto, a gente teve uma linda feira com lindos produtos feitos pelos próprios alunos, inclusive com depoimento de alunos. No caso dessa aluna, ela tem um grau de autismo muito alto. Até aquele momento, ela tinha tido pouquíssima interação com os outros alunos. E conforme a capacitação foi ocorrendo, essa aluna se socializou muito mais com os outros alunos, inclusive solicitou para participar da dança, das músicas que foi apresentada no último dia do projeto. Ela dançou lindamente e a feira foi um sucesso. Então, acho que prova o sucesso que é o projeto de educação empreendedora e como isso pode revolucionar e modificar a vida, desde os pequenininhos até os que estão no ensino médio, até o ensino superior. Como que isso pode abrir mente e abrir caminhos.